Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre algumas tendências de beleza que eu acho que vão bombar muito em 2019. Bom, eu vi essa ideia, né, de falar sobre tendências, coisas que eu acho que vão bombar lá no canal da Carol Pinheiro, só que lá ela fala de uma forma mais geral, ela fala de beleza, de maquiagem, de moda, de comportamento, música, gastronomia, enfim. E eu separei, na verdade, só 5 tendências de beleza que eu acho que vão bombar nesse próximo ano. Então eu fiz o seguinte, eu analisei coisas que eu vi, coisas que eu li, coisas que eu tenho notado nas redes sociais, coisas que eu vi na minha última viagem, né, já que eu passei um mês na Ásia e muitas das coisas que bombam lá vêm pra cá em seguida. E aí eu reuni essa lista que eu vou dividir com vocês. O legal de deixar esse vídeo aqui é que no final de 2019 a gente pode voltar e ver se eu estava certa ou não. Inclusive, se vocês quiserem deixar as tendências de vocês, né, o que vocês acham que vai bombar aqui nos comentários, a gente volta daqui um ano pra ver quem estava certo. Então a primeira tendência que eu acho que vai bombar, talvez acho que bombe mais lá na Ásia e demore um pouquinho pra chegar por aqui, mas eu acho que chega sim, é o ginseng. O ginseng é uma raiz, né, parece um gengibre, assim. E ele é muito popular lá, então eles já usam nos cosméticos, tem shampoo, eu inclusive já tenho um shampoo que tem ginseng, que eu tô usando e gostando muito. Então tem em cosméticos, tem em várias coisas de beleza, né, já usam o ginseng como um dos ingredientes. Inclusive, muitas coisas pra área dos olhos, porque ele é como se fosse uma cafeína, digamos assim, sabe, que ajuda a diminuir o inchaço, enfim. E eu acho que esse é um ingrediente que vai bombar muito nos produtos de beleza. Especialmente cosméticos pro rosto, né, pra área dos olhos, cremes hidratantes e até shampoos mesmo, né. Esse aqui eu já tô usando e estou curtindo. Ele é um shampoo pra queda de cabelo de uma marca que se chama Ryo e eu estou gostando bastante. Eu acho que a gente vai ver muito ginseng aí pelos próximos anos. A segunda tendência que eu acho que vem forte pra 2019 é a das brumas faciais, que é tipo aquele sprayzinho, assim, que tem uma água com propriedades, coisas diferentes, enfim. A gente já tá vendo no mercado nacional algumas, a The Body Shop lançou várias, tem o Cerozink da La Roche, que é como se fosse uma bruma facial, enfim. Esse já é um produto que existe há alguns anos na indústria, tanto nacional quanto lá fora, mas eu acho que ela vai vir muito forte agora nesse próximo ano e que muitas marcas vão lançar esse tipo de produto. Então uma aguinha aí com outras propriedades que prometem hidratar, deixar a pele do rosto mais bonita. Minha terceira aposta que eu acho que vai bombar muito em 2019 é a das máscaras faciais. A gente já tá vendo, né, que esse boom de máscaras faciais vai continuar, mas eu acho que agora, nesse próximo ano, esse tipo de máscara vai ficar cada vez mais específico. Então a gente vai ver cada vez mais máscaras pra um determinado tipo de coisa. Então assim, por exemplo, eu tenho duas aqui só pra ilustrar. São duas máscaras que eu comprei nas minhas férias, uma é pras bochechas e a outra é pra área aqui do bigode chinês. Então eu acho que a gente vai ver muito esse tipo de coisa surgindo, máscaras pra áreas muito específicas. E eu acho que já tá começando na indústria nacional, porque a gente já tá vendo coisas que são muito comuns na Ásia. Por exemplo, máscara pros pés, que é tipo aquela luvinha que vem com um produto dentro e você coloca nos pés, né, deixa eu agir um pouquinho pra hidratar a pele ou pra fazer um peeling, enfim, tem várias funções. A gente já tá vendo surgir aqui no Brasil. A Dermage, por exemplo, já lançou uma máscara para os pés, que não era uma coisa assim tão comum há um tempinho atrás. Então eu acho que vai bombar sim. Minha quarta aposta é nos produtos multifuncionais pra pele do rosto. Então eu acho que essa onda de cuidar do rosto, né, de buscar uma pele mais bonita do rosto vai continuar forte. Só que eu acho que ao contrário desse último ano, em que o que bombou mesmo foram os 10 passos da rotina coreana, né, que é aquela coisa de seguir toda uma rotina, um monte de produtos, cada uma tem uma função específica, até você conseguir, né, uma pele mais bonita. Eu acho que agora, nesse próximo ano, a gente vai ver mais produtos que servem pra mais de uma coisa. Então é um serum que vai fazer uma renovação celular, por exemplo, e ajuda a hidratar. Então são coisas que tem mais de uma função juntas. Mas esses produtos já existem muito na Ásia e eu acho que agora eles vão ficar, assim, mais bombados ainda. Porque pelo que eu tava lendo, até mesmo as coreanas mais novinhas já não querem mais fazer essa rotina enorme de cuidados com a pele, mas elas querem sim cuidar da pele e ter uma pele bonita. Então elas estão simplificando tudo isso e usando produtos que sejam bons, que deixem a pele bonita, que tratem a pele, que façam isso tudo de uma só vez, sem você precisar passar muitos e muitos passos. E pra terminar, a última aposta que eu tenho pra este próximo ano é na água micelar. Sim, a gente já vê água micelar para o rosto, né, pra demaquilate, na maquiagem e tal, limpar a pele do rosto. Isso já tá bombando no Brasil, já tem um bom tempo, mas eu acho que nesse próximo ano a gente vai ver outras coisas com tecnologia micelar. Então as marcas, as indústrias daqui já estão lançando coisas para o cabelo, por exemplo, com água micelar. A Redken tem, a Pantene já lançou, a Seda também lançou. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais produtos que tenham tecnologia micelar neste próximo ano. Então eu não sei ainda o que eles vão inventar, porque já tem demaquilante, já tem lencinho de limpar a pele, já tem shampoo, talvez sabonete, enfim, vamos aguardar. Então é isso, essas são as minhas 5 apostas do que eu acho que vai bombar em beleza no ano que vem. Se vocês tiverem outras apostas, como eu comentei, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um joinha. Um beijo e até a próxima!